Esse evento é uma iniciativa da Rede Guatemi, o projeto Mostra de Carros Antigos é um evento que está percorrendo várias unidades da rede e agora chegou aqui em Campinas. Em 2016 a Unesco validou o antigo mobilismo, o carro antigo, como patrimônio histórico. Então por trás de cada carro que a gente vê aqui tem muita história, representa várias décadas, momentos da indústria, desenvolvimento. A Primo Catalina é uma marca que não existe mais, uma marca americana. Fazia, fez grandes carros nos anos 50, a partir dos anos 40, dos anos 40 e a Catalina é um verdadeiro marco na história da Primo. E aqui tem um exemplar muito legal, um carro duas portas, muito bonito. A fábrica da Puma criou também o Puma GTB. Esses modelos menores começam com o GTE, que a gente chama de Puma fechada, e depois o GTS, que é a Puma conversível. E depois alguns outros modelos foram nascendo juntamente com esses, que é o caso do GTB, que é um motor seis cilindros do Opala, da Chevrolet. E depois, no decorrer também, foram lançados outros modelos, que seria o modelo AM1, AM2, AM3, AM4, até encerrar a fábrica. A fábrica fechou aí no final dos anos 80. Então, aqui as pessoas vão ver realmente coisas raríssimas, carros premiados em várias exposições, nas maiores exposições nacionais do que tem no país. Esses carros vão estar presentes aqui no meio do Puma Club, que é o clube que eu posso falar para vocês. A Bel Air 1957 faz parte da trinca de ouro da Chevrolet, 1955, 1956, 1957. São carros extremamente populares, queridos e em grande valorização, tanto no mercado internacional como nacional. Então, é uma perua também, já dos anos 60, já com outro design, mas um carro bastante raro, por ser uma station, uma perua, uma versão diferente do Coupé. Alguns carros que pertenceram a departamentos do governo ou para as forças armadas, alguma coisa assim, esses carros, em algum momento, eles deixam de servir pela tecnologia que passa, pelo tempo, e aí eles são colocados a leilão. E aí, um civil pode adquirir esses veículos, conservando todas as características que eles tinham enquanto serviço. No caso da Veraneio, é um veículo militar. Era um veículo de transporte e ela serviu no 16º Batalhão, lá em Brasília. O carro de coleção, a partir de 30 anos, um veículo que mantém as suas características originais, no mínimo 80%, ele está apto a receber uma placa de coleção. E aí sim, ele pode preservar todas as suas características, de acordo com como ele saiu de fábrica. A gente está fazendo uma ação social em parceria com o Instituto Ingo Hoffman, que faz um trabalho fabuloso de apoio às crianças que dão tratamento de câncer. Então, nós estamos com um ponto de doação aqui. As doações são espontâneas. Cada um fica à vontade para doar a quantia que quiser, da maneira que quiser. Então, o Instituto Ingo Hoffman é uma entidade também sem fins lucrativos. A gente também está colaborando aqui, pedindo a doação de dois quilos de alimentos para tudo que for arrecadado vai ser repassado 100% para a instituição Instituto Ingo Hoffman. A gente está colaborando aqui, pedindo a doação de dois. O que é isso?